Oi gente, aqui quem vos fala é Mary Regina e hoje eu vim com um vídeo para explicar para você porque o cabelo chumba e também porque ele fica verde, certo? Então nesse vídeo presta bem atenção, tá? E vou logo pedindo para vocês, né? Que vocês deem uma curtida aí, deem uma compartilhada e deixem suas dúvidas aqui abaixo, tá bom? Então vamos lá, porque o cabelo chumba porque o cabelo fica verde. Muitas vezes o profissional ele atinge um fundo de clareamento muito claro, mas aí a cliente não quer esse fundo muito claro, então ele vai matizar com uma tinta muito cinza, ou a tinta ou a máscara, porque hoje a moda agora é tudo máscara, vamos matizar e usa máscara, usa matizador, então tem uns matizadores preto ou com muita concentração de azul, preto ele tem muita concentração de azul e azul com amarelo, que é o fundo bem clarinho, né? Aquele fundo amarelinho depois que puxou as mechas, o que é que vai acontecer? Ele vai esverdear ou ele vai esverdear ou ele vai ficar dessa cor aí, tipo chumbo, essa cor, essa outra foto aqui, tipo cor de rato, né? Que o pessoal fala muito, né? Então você pode observar que tem umas mechas verdes também, aí que acontece? Acontece de muitas vezes também, a cliente ela pega e faz em casa, né? O cabelo tá muito amarelo e ela vai com uma tintura até profissional, né? Que tenha muita concentração de pigmento azul, às vezes só porque tá lá o ouro acinzentado e o que é que ela faz? Em vez de ela fazer uma matização, ela vai e aplica e deixa muito tempo esse cabelo, deixa muito tempo lá no cabelo, achando que pra tirar bem o amarelo, né? Que já aconteceu isso com cliente minhas, né? E depois elas vieram chorando sem saber o que fazer. E o que acontece? Quando deixa esse azul, esse pigmento cinza, muito tempo no cabelo, né? Pra matizar, o cabelo louro demais, aí fica dessa cor, ou ele fica um cinza bem fechado, ou ele fica um verde. Então sempre prestando atenção, todo pigmento azul misturado com amarelo vai dar verde, né? Ou vai ficar, se tiver muito cinza, em vez do verde, ele fica assim, né? Que hoje tem essas modas agora de máscara matizadoras, então tem máscaras pretas, né? Pra matizar, só que essas máscaras pretas, elas tem muita concentração de pigmento azul, então elas foram feitas pra aquele fundo bem laranja, aquele fundo laranja quase vermelho, certo? Então ela não foi feita pra matizar cabelo bem lourinho, certo? Então se o seu cabelo tem um fundo bem lourinho, você quer matizar com cinza, todo cuidado é pouco, você pode matizar com cinza, mas o que acontece? Você corre o risco de acontecer isso aí. Ah sim, Meri, meu cabelo tá desse jeito, como é que eu faço pra tirar? Pronto, vamos lá, eu vou te dar uma dica, a primeira dica eu vou te dar, tenta lavar com shampoo anti-resíduo, tá? Lava umas três vezes com shampoo anti-resíduo, não deu certo? Porque muitas vezes não dá certo, tá? Aí você, ou você vai num profissional, né? Eu aconselho você ir num profissional da sua confiança pra poder fazer uma limpeza nos fios. Como é essa limpeza nos fios? Eu posso fazer em casa? Pode, tá? Mas você corre o risco de perder todas as suas mechas. E já no salão, você não corre esse risco, no salão de sua confiança, num profissional de sua confiança. Então, como é essa limpeza? É pó descolorante, OX de 10 e shampoo. Aí você põe um pozinho, um copinho de pó descolorante, dois de OX de 10 e um de shampoo, faz aquele migalzinho. O cabelo já molhado, né? O cabelo úmido, você vai aplicar no cabelo úmido e começar a massagear. Mas isso é bem coisa, bem rápida, porque senão você perde todas as mechas. Por isso que eu digo pra você não fazer em casa, que você pode perder todo o trabalho, esse cabelo voltar a ficar amarelo de novo, aí vai ser uma confusão total. Então, procura sempre um profissional, certo? Pra poder fazer isso aí. Ah, isso aí. Lava com shampoo anti-resíduo em casa, tudo bem, você pode lavar ou esperar alguns dias que conforme vai passando, você vai lavando, esse cabelo vai voltando ao normal. Mas ninguém quer sair de casa com cabelo verde, né, gente? Já pensou num cabelo desse e você sair? Ah, não, ninguém quer, né? Então, você também pode pegar o pó descolorante com um pouquinho de shampoo sem OX, sem nada, sem oxidante nenhum. Só o pó descolorante e o shampoo e água. Faz a misturinha e aplica e começa a massagear, massagear, muitas vezes também dá certo, certo? Mas o mais certo mesmo é você usar um OX, de preferência, OX de 10 volumes, pra que venha sair esse pigmento todo cinza, tá? Normalmente, quando ele sai, você vai precisar, né, se você fizer, se o profissional que fizer, ou você fizer, e ele ficar da sua maneira, da sua cor, a cor que você deseja, tudo bem. Mas se acontecer dele amarelar muito, você vai precisar matizar ele de novo. Por isso que eu digo que é bom você procurar um profissional. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Dá teu joinha, compartilha com as amigas, tá? Não deixa sua amiga sair de cabelo verde por aí, tá bom, gente? Um beijão no coração e até o próximo vídeo. Tchau!